O filme começa com história, história real, fotos da história, da nossa história. E uma das coisas mais bonitas é o impacto que as pessoas me falam de ver aquelas fotos no início do filme, porque são fotos muito lindas, mas muito fortes em retratar uma determinada situação histórica, que faz parte da vida no Brasil. Mas aí eu vi uma interpretação, uma crítica muito interessante, que era isso. O João era um abolicionista, Pia, a escravinha alforreada, Francesco, o senhor de engenho, Rodoaldo Jagunso, o senhor do mato. E a ideia do filme sempre surgiu de transpor um engenho para uma rua moderna da zona sul do Recife. O filme não diz isso, seria muito ruim hoje. O engenho transposto para uma rua. Feias, bonitas, gordas, negras, latas, morenas, que isso é o Brasil. Aí você tem, sei lá, Sofia, que é uma brasileira super afilada e tem o cara que cuida do carro. Ele é claramente uma mistura de índio com branco. E tem Francisco com sua barba perfeitamente branca e branco. O menino da árvore, que é, obviamente, um saci-pererê. O filme é bem, eu acho, aberto e democrático em relação ao que você vê na rua, no Recife, ou, sei lá, em outras cidades do Brasil. Agora, é claro, os mais escuros ocupam situações inferiores de poder. E isso é muito Pernambuco. Você é treinado, o seu olhar no Recife é racista. Mas a parte mais difícil do som ao redor foi explicar racismo no Brasil para estrangeiros. É muito peculiar o nosso racismo. Não tem tanto ódio. Isso é diferente. Mas é nocivo e terrível. Mantém as pessoas, a cabeça embaixo, isso é muito feio. Agora, porque eu tinha feito A Eletrodoméstica, A Eletrodoméstica é um filme sobre consumismo, eletricidade, mecanicidade. Magdali, que interpretou o personagem Bia no A Eletrodoméstica, ela terminou fazendo uma Bia mais fria mesmo, mais mecânica. E no som ao redor eu queria uma Bia mais carne, mais calorosa e mais carinhosa com as crianças. Terminou ficando uma Bia muito forte, mas mais carnuda, mais sexual talvez. O que eu acho interessante, porque ela fica presa naquela jaula o tempo todo. Ele, na verdade, é um instrumento meu para lembrar uma coisa que no Brasil não é muito discutida, ou talvez não é muito respeitada na vida normal do Brasil, na vida cotidiana do Brasil. que é um país jovem, que pensa sempre no futuro. Que a história é muito importante, porque ele é um cara jovem, viveu a vida toda dele, mas, infelizmente, a vida dele foi mudada ou guiada por um acontecimento histórico. Como, na verdade, acontece com todos nós. Eu acho que o Eduardo é um personagem interessante, porque, sim, ele faz parte da realidade, mas ele também é um agente do cinema, funcionando para o bem do próprio filme. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo. Sim, ele pode representar uma classe, uma nova classe baixa que se valorizou, e eu também acho. De fato, eu tenho que admitir, isso foi pensado como um elemento do filme. E eu achava sempre que no Brasil o pobre era muito cabisbaixo e muito querendo estar, na verdade, numa situação de poder. Durante os anos Lula, eu acho, e eu, como observador da sociedade brasileira, eu acho que houve um upgrade na forma como os pobres se veem. De repente, eu não acho que eles estavam tão cabisbaixos mais, tão sim, sim, ou sim, ou sim, ou sim, ou sim, ou sim. Eu acho que houve uma pequena mudança, e eu acho que isso está no filme. E isso vem dessas atitudes, que são atitudes de resistência, de personagem. Por exemplo, quando a Bia dá um baile na empregada dela, porque ela queimou o aparelho lá de fazer barulho para o cachorro, ela grita, o que é interessante, porque a Bia, é uma mulher massa e tal, e tranquila, e... Mas aí tem um momento em que ela traz, ela tira do armário a sua cinhazinha de engenho, e a empregada reage, né? Ela diz, não fale assim comigo. O Clodoaldo é quase que um agente de... um agente provocador, no sentido de dizer a história é muito importante. A gente está aqui hoje por causa de um incidente histórico, que eu não sei se o senhor lembra. E aí o Francisco faz uma cara bem de brasileiro, tipo... O senhor lembra? Foi naquele dia, em 84. Aí o Francisco faz... Aí ele lembra, né? Tem alguma coisa de um western, sabe? Quase como se... Dois... Cowboys fossem falar com o xerife corrupto... Da cidade pequena. Um dos filmes que eu mais amo no Brasil é Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Eu sempre fui muito impactado pelo que aconteceu com aquela família, que ela foi despedaçada, né? Na minha cabeça, o mesmo tipo de coisa tinha acontecido com uma família de Clodoaldo. Então eu gosto muito da ideia de que há uma tensão crescente naquele diálogo. No final, as coisas chegam ao clímax, no sentido de que todos se levantam com muita energia e muita violência. E aí você corta para... Na verdade, uma vingança de Bia contra o cachorro, porque ela realmente também chegou ao seu limite. Essa vingança do cachorro, na verdade, ela encerra o filme, mas... A energia que encerra o filme, na verdade, vem da cena anterior com... Com Clodoaldo e o irmão e Francisco. Mas o que eu queria ali era principalmente estabelecer a coisa da história, né? A gente veio... Te lembrar uma coisa. E essa coisa é muito feia e desagradável. A reação no Brasil foi muito forte. E claro que tem... Milhares de pessoas que não... Não entenderam o filme, não sintonizaram o filme. O filme passou duas horas e onze minutos e a pessoa não entendeu nada. O sotaque, por exemplo, é um cano. Para um brasileiro é muito curioso. Principalmente porque a nossa cultura é muito dominada pelo sotaque do sudeste. O que eu acho um grande problema. O Brasil ganharia muito se todos os sotaques fossem... Oficiais, não é? Mas o sotaque oficial é o do sudeste. É uma mistura de carioca com paulista. E às vezes com a tendência maior para o carioca, por causa da Globo. Então isso gera uma crise de identidade. Imagina, você é uma criança em... Sei lá, no interior de... Piauí, no interior de Santa Catarina. E você não fala com o pessoal da novela. Mas é tão estranho, não é? Você vai ver um filme com outro sotaque? É, exatamente. Eu trocaria a palavra estranho por borros. Quando eu fiz o filme, eu achei que ele era extremamente... Extremamente brasileiro. Então eu me perguntava, alguém vai fazer algum sentido disso no exterior? Mas aí ele estreou em Roterdã e eu já comecei a ter reações muito fortes e positivas em relação ao filme. E o filme parecia sugerir várias coisas sobre a sociedade brasileira. E aí isso chamou a atenção das pessoas e até fascinou muita gente. Mas quando o estrangeiro começa a entrar demais no que significa a sociedade brasileira, ele ou ela pode errar ou pode acertar. E alguns erram feios porque tem sua própria carga de estrangeirice que aplica em cima do Brasil. Ou alguns vão exatamente em cima. Eu não me preocupo tanto em corrigir, a não ser que seja uma interpretação realmente... E algumas, inclusive, lhe irritam porque é uma coisa quase gringa de aplicar uma lógica quase imperialista em cima da realidade brasileira. Mas é um pouco como todos nós consumimos cinema do mundo inteiro. No Brasil é um país que vê filmes do mundo inteiro. E a gente entende, eu acho, que 80% do filme. E 20% vai se perder na tradução. Outra coisa que, tipo, na Dinamarca... Mas como é que esses caras chegam e se instalam na rua? A diferença entre Copenhagen e Recife. Eu acho que, para fazer cinema, é um pouco como você participar de um debate ou de uma conversa pública. E a conversa está indo para um determinado lugar ou está estacionada em um determinado tema. E você acha que você tem que colocar a sua mão para cima para você fazer uma participação. Uma coisa que eu percebo na produção pernambucana é que há uma certa naturalidade de falar sobre questões que incomodam e que irritam e que perturbam um pouco. Não há um planejamento estratégico para os projetos. E aí isso combina com uma ajuda local, um incentivo local de governo que tem sido muito livre e generoso. Não há, nunca teve, e agora eu conheço já os projetos que vão estar sendo feitos esse ano, vão estar prontos esse ano. Não há nenhum projeto com a menor pretensão de ser um filme de mercado. O Domestika, eu acho que é um filme que faz um diálogo muito interessante com o som. É um som completamente diferente, mas são filmes que se comunicam muito bem hoje. E essa sintonia, ela existe não por acordos. Ninguém fez uma reunião dez anos atrás. Vamos agora abordar os problemas urbanísticos do Recife. O cinema brasileiro, ele, eu como observador e cinéfilo, em geral eu sinto falta de ver a minha experiência de vida no Brasil como brasileiro. A porno chanchada, nos anos 70, às vezes os filmes são primitivos, mas você consegue ver o Brasil dos anos 70 ali na decoração, nos cabelos, nos costumes, na rua, nos carros, nos táxis. Hoje, talvez, talvez nem isso seja válido daqui a 20 anos com essas comédias, porque é tudo muito toque-stoque e é tudo muito projac. O Brasil parece que foi esterilizado com álcool para não aparecer essa... Mas é porque esse estilo de comédia, ele parece que ele tem que ser completamente estúpido e totalmente dissociado da realidade. Uma coisa que sempre me incomoda no cinema brasileiro, sem querer generalizar, mas já generalizando, é que muitos filmes abordam universos que o realizador não conhece. Mas ele acha super bacana, exótico e interessante, principalmente a favela. Quando você está lá no seu escritório com ar-condicionado e, sei lá, bebendo uma taça de vinho ou escrevendo um filme numa favela, você vai começar a colocar uma carga falsa, ruim, de má qualidade, numa realidade que é complexa, linda, que você não tem ideia do que ela é. E aí você vê os filmes que eu vejo e eu digo, isso é uma merda. A favela que aparece no som ao redor é filmada do trigésimo andar de um prédio, com uma lente zoom bem grande, e dá um zoom e você vê uma favela, tipo, uma favela. Eu preferi fazer um filme na rua onde eu moro e o ponto de vista ser daqui pra lá, mas nunca de lá pra cá. As pessoas se identificaram muito com isso, as pessoas respeitaram isso, entendeu? Uma vez eu vi um diretor brasileiro dizendo que eu não vou fazer nunca um filme com a classe média porque nada acontece na classe média. Isso é louco. Onde tem gente, seres humanos, acontecem coisas. É por isso que ele só faz filmes que são fake pra mim e pra muita gente. Eu não vou dizer o nome. É tipo, eu nunca vou fazer um filme em Paris porque nada acontece em Paris. Hum? Como assim? É isso. Obrigada. 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 Obrigado.